É importante que a gente registre a satisfação, a alegria do prefeito Paulo Roberto, através da Secretaria de Educação, está trazendo esse serviço para a Vitória de Santo Antão. É um curso, os cursistas, 130 cursistas estarão fazendo manhã e tarde por três dias, até sexta-feira, sendo certificada ao final. Ainda tem uma plataforma que dará continuidade. Os merendeiros e merendeiras da nossa cidade têm agora a oportunidade de aprimorar. Aquilo que eles já faziam com tanto carinho, com tanto esmero, hoje eles fazem sabendo realmente o que é o alimento saudável e tendo esse acompanhamento que foi aqui maravilhoso para a cidade da Vitória de Santo Antão. Para nós é sempre excelente, como uma companhia que distribui produtos, que fabrica produtos para o consumidor, a gente está conectado com a sociedade. Então, para a gente aqui especialmente, que a gente está localizado aqui em Vitória de Santo Antão como a terceira maior planta da Monde Lys no mundo, estar participando de um evento com a comunidade, com a sociedade, é super importante e é muito valioso para nós. É a segunda vez que eu participo desse evento, eu estou muito contente. E eu venho trazendo a gastronomia indígena para as pessoas. Esse projeto visa as agricultoras e as merendeiras. E é justamente ali que a gente planta aquela sementinha. Uma merendeira, fazer uma comida indígena para as crianças, falar olha, essa aqui é a nossa gastronomia raiz. Aí a pessoa já vai crescendo sabendo a comida brasileira, as agricultoras também. Nós recebemos aqui 60 merendeiras no período da manhã, 60 merendeiras no período da tarde. E elas passaram aqui três dias conosco. E nosso objetivo é que além de aprender métodos da cozinha, que elas saiam também motivadas, motivadas a inovar, motivadas a trazer experimentos dentro da culinária. Ter diferentes visões de como produzir o alimento e isso é muito legal para as crianças. Sou presidente da associação lá de Pacas. E a gente, como comunidade, a gente é grato tanto à gestão como à minha secretaria, a Secretaria de Agricultura, que vem sempre trazendo melhorias para a comunidade. Enfim, é só agradecimento mesmo. Como a gente lida com crianças, a gente tem que saber sempre estar aperfeiçoando, sempre estar sendo bem orientada para saber o que fazer, o que não fazer. E através desse conhecimento que eles vão passar para a gente hoje, a gente vai poder repassar para as crianças, para as pessoas que trabalham junto com a gente. Entendeu? Aí eu estou muito feliz por estar participando desse evento. A cozinha itinerante aqui em Vitória de Santo Antão, na verdade, é um momento de grande alegria. É um agradecimento especial à gestão local, ao prefeito, a todos os seus secretários, que desde o primeiro momento acreditaram nessa ideia e têm um comprometimento com a educação do município. Quando a gente fala em educação, é uma visão muito ampla. A gente tem que pensar na alimentação e naquilo que a gente oferece diariamente às nossas crianças, aos nossos meninos e meninas. Então, o que nós fizemos aqui durante três dias foi receber essas merendeiras, conversar sobre alimentação saudável, rever procedimentos, trazer técnicas para que a gente possa sempre pensar em qualidade para as nossas crianças.